Fala Leão, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e essa leitura é uma leitura válida para quem tem sol, lua, vírus, ascendente, júpiter no signo de leão, pega aquilo que ressoar, se não ressoar nada já sabe, dê uma olhada também em seus outros signos forte do mapa aqui no canal. Lembrando que é uma leitura geral e atemporal, não tem se postar nenhuma situação para a sua energia e com certeza se você está aqui assistindo esse vídeo é porque tem alguma mensagem importante para você. Eu sempre recomendo você assistir até o final, porque como eu utilizo diversos oráculos, pode ser que alguma informação desses oráculos específicos bata no teu coração, ok? Vamos lá, leão. Vou abrir a leitura de vocês com Angelarium. Angelarium. Para o leão, uma energia, por gentileza. Leão. Leão. Raziel, o anjo dos mistérios. E no fundo do deck é empatia. Tia C. Mão direita. O anjo do frio. O anjo da chama. Nossa. Eleão, aqui tem uma situação que o universo está te pedindo para você. Esse anjo dos mistérios aqui, deixa eu só ver uma coisa. Pois é, tem uma grande lição a respeito de alguma coisa que você está vivendo aí, né? Ah, é muito clichê o que eu falei. É, realmente, ficou bem redundante. Mas é no sentido do seguinte, tem alguma coisa que é muito íntimo, que é muito pessoal, tem muito a ver com você. né? Então, pode ser algum tipo de exposição, pode ser alguém que tenha falado alguma coisa sobre a tua vida. Algo que é muito pessoal, que não é tão livro aberto assim, sabe? Você expondo ali, sabe? Abrindo tua vida para um contexto. Só que é como se você entrasse num processo de cura a partir de alguma exposição, a partir de algum diálogo, de alguma conversa, alguma coisa aqui, que estava só entre você e você. Entre o leonino com o leonino. E é que a gente não está falando de uma exposição a nível de bullying, nocivo, com alguém falando mal de você, não sei o que. Não, não é bem isso, não. É como se uma conversa franca, abrir uma conversa, falar sobre algum determinado aspecto da tua vida que fosse te trazer uma cura em um ponto que você achava que estava bem resolvido. Se eu não me engano, eu fiz uma leitura para leão, eu acho que foi mês passado, não me lembro. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui em cima. Não me lembro. Que recapitulando, falava um pouco disso aqui. O encontro, uma conversa, alguma coisa do tipo. Mexesse muito com as suas emoções. Talvez vai mexer muito assim, você vai ter uma oscilação de emoção, sabe? A maior você está bem, a maior você está mal. A maior vai ficar pensando na pessoa, na conversa, não sei o que. Mas isso aqui vai te trazer uma finalização, eu sinto uma energia de finalização e compreensão sobre outras pessoas envolvidas nesse contexto. Vai realmente, vai desbloquear aqui o teu terceiro olho e você vai ver uma beleza em você que antes você não via. É como se essa situação te trouxesse uma oportunidade de expandir a tua consciência. Mas volto a dizer, é a respeito de algo muito pessoal. Algo muito, muito pessoal. Então, você pode ser colocado perante alguma situação aí que vai te exigir. Vai te exigir muito discernimento. Vai ser tipo um desafio para você. Você vai ter que falar coisas que você talvez não queria. Entendeu? É isso que eu sinto aqui. É isso que eu sinto. Peraí, gente. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos ver aqui com o Rider Waite? Mas isso não quer dizer que seja ruim, não. Isso é necessário para 2022 você conseguir entrar numa energia mais sólida. Olha aqui, 10 de pausa. Vamos supor que seja... Estou dando um exemplo. Como se fosse uma conversa com um terapeuta. Você vai lá e bota tudo para fora. Só que aqui eu sinto que é uma figura específica que você vai... Você vai estar no centro das atenções aqui. Por algum motivo... Tem coisas que você achou que um dia você não pudesse revelar para ninguém. Mas aqui eles estão falando que essa revelação ou essa coisa de falar o que vocês realmente sentem por uma determinada situação. Por uma determinada situação... Abrir-se portas para vocês. Vamos entender. Ainda está bem misterioso. Como o ano dos mistérios aqui. Vamos pedir uma... Você está virando um monte de cartas. Vamos ver. Leão... O que mais nós temos? Rider Waite, por favor. Não, vamos vocês para que ela não caiu. Eu quero que caia, por favor. Rider Waite caiu. Obrigada. O mundo. Pode ser que tenha alguma situação que envolve viagens. Ou seja, você vai ter que ir a algum local. Mas aqui eu já vejo que é uma nova etapa. Pagem de copas. Pode ter filhos envolvidos. Ou com pedidos de desculpas, de perdão. De alguém ou de vocês. Nossa, as leituras de vocês falam muito disso, né? Cinco de espadas. Eita, nós. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, muitas espadas. Rei de espadas. Gêmeos, Libri Aquário. Mais uma. Para entender. Mais uma, então. Para concluir essa parte. Oito de copas. Olha, para alguns aqui, é uma comunicação de alguém. O anjo dos mistérios me fala também, me remete muito à energia da sacerdotisa, tá? Pois é. Aqui, eu sinto que a comunicação de alguém, pode ser filho, pode ser ex, porque a gente tem um rei de espadas. Ou uma situação que envolve justiça. Que, assim. Ou vocês deixaram algo, ou vocês terão que deixar. Ou essa pessoa deixou você. Não, não vou nem falar que terão que deixar. Vamos lá. Ou vocês deixaram essa situação, essa situação está retornando até vocês. Para que haja um acerto de contas, uns pingos nos is aqui. Para alguns tem a ver com romance, pedido de desculpas. Ou tem a ver com crianças, com filhos aqui envolvidos nessa situação. Para muitos, é uma situação, gente, de alguém que foi. Não se tenham sido vocês tendo ido embora desse contexto, não. Vocês podem ter, tipo assim, ah, vou abrir mão. Mas quem realmente saiu não foram vocês. Aqui. Entendeu? Quem se afastou. Vamos falar assim. Né? Só que esse rei de espadas, com cinco de espadas aqui, é como se fosse uma pessoa que num passado não pensou duas vezes no que falar, não pensou duas vezes, três, cinco, vinte vezes, em como expressar algum sentimento, alguma coisa para vocês. Isso magoou muito. Podem ser vocês aqui para essa situação. Aqui a gente tem rei de gêmeos, livre e aquário. Alguém que magoou muito alguém aí. Alguém magoou muito alguém. Porque o cinco de espadas é o seguinte, que eu vou ferir, mas eu não estou nem aí quem é que vai se machucar, quem é que está ferido. O importante é eu ganhar nesse contexto. Não é à toa que ele está aqui, ó. Ele está com as espadas aqui. Tem uma, duas, três... É, tem cinco espadas, mas na mão dele tem três. E no tarô também, o três de espadas é uma carta que fala de dor. Olha só como é que são as coisas. E está magoado. Ele está rindo. Ele está rindo aqui, assim... Então aqui eu vejo que vocês estavam lidando ou lidaram com uma pessoa muito fria. E essa pessoa, o universo vai unir vocês novamente. Tem uma situação dessa aqui. Só que qual é o papel do anjo dos mistérios nessa situação? Deixa eu só ver aqui no fundo do leque. Olha, eu sinto que o desafio de vocês aqui é não olhar para essa pessoa de forma negativa. Aqui realmente é entender o momento dessa pessoa, o que ela passou, o que ela viveu. Não é passar pano para a gente que fez besteira, não é isso. Mas é ter uma conversa de coração aberta, de sentimento ali, real. Você fala o que você pensa, tudo isso. Para alguns essa comunicação já aconteceu, essa situação já aconteceu. Para que ou essa situação vá embora da tua vida ou você perdoe e tem uma reconciliação, um retorno aqui. Para alguns tem amém com filhos aqui. E a gente tem um mundo iniciando e finalizando, vamos dizer assim, a gente tem oito de copos. Então, eu sinto que tem uma coisa aqui, uma comunicação bem difícil, cortante, que vai magoar. Uma conversa muito franca, muito fria também, que alguém vai ter que se afastar. E olha o que a gente tem no fundo do deck. As de pentáculos, as de paus, oito de paus, quatro de paus, a morte, a imperatriz está aqui, as de espada. Gente, alguns tem a ver com família, relacionamentos antigos. É como se vocês precisassem resolver uma pendência com uma pessoa específica, principalmente se for romance, para melhorar uma relação que você já tem. Se for, por exemplo, vai que você se reencontra com um ex, com uma ex, mas vocês já estão com uma outra pessoa. E tem algumas desavenças com essa pessoa, por causa desse ex aqui. Entendeu? Então, aqui eu vejo assim, um reencontro. Vamos sentar, vamos conversar. É isso. Porque essa pessoa aqui, ela deixou vocês numa situação difícil. Ah, não é nada disso, não é ele. Então, aqui é uma coisa que envolve família. Pode ser que essa pessoa, quando é romance, estava com outra. Com outro. Tinha outras oportunidades. Ficou muito deslumbrado com as oportunidades do mundo. Deixou vocês. Se forem filhos aqui também. Vamos entender aqui. Para Leão. Lembrando que as energias são gerais e atemporais. Então, olha aqui o que que me sai. Energia de vocês com a morte. Ah, é que o rei de copas é invertido. Dez de ouro. Gente, pra muitos a gente tá falando de família ou romance. Alguém vai colocar alguém no lugar aí ou vai mandar embora. Ou a pessoa vai ter que ser bem humilde pra ouvir. Tem que ouvir e ficar. E vambora. Enfim. Nesse segundo momento, eu aceito as cartas invertidas. Certo? Vamos ver aqui. Para Leão. Para quem tem Sol, Lua, Vênus e Ascendente. E Júpiter no signo de Leão. Vamos ver no fundo de ideia aqui. Leão. O Louco. Dez de copas invertido. Rei de espadas invertido. Aqui temos um rei que tem um rei de espadas invertido. A torre. Olha, para alguns a gente tá falando de relacionamentos românticos mesmo. Com família. Alguém que não deu valor. Alguém que não viu as coisas com clareza. Alguém que foi egoísta, foi... Pensou em si. Talvez eu penso em si. O Mundo. O Mundo, por favor. O Carro com o Mundo. Ele é de câncer. Fundo de deck. Três de pausa invertido. A sacerdotisa. Três de pausa invertido com a sacerdotisa. Vou tirar mais uma. Carro com o que é que foi. Nove de paus. Rei de ouros. Rei não, rainha. Turbis de capricórnio. Cinco de espadas invertido. Quatro de paus invertido. Quatro de paus invertido. Rei de paus. Gente, aqui a gente tem um casal. Então a gente pode estar falando de romance mesmo. Apareceu aqui. Pra mim. Olha. É... Eu tô sentindo que tem alguém aqui reconhecendo que não foi... Bom, boa, o suficiente. Naquele momento. Naquela época. E tá querendo retornar. E tá querendo... Só que aqui existe algum tipo de... Obstáculo. Tem algum obstáculo aqui. Por que que esse obstáculo tá aqui? Independente, gente. Se é romance ou não. Tem um obstáculo aqui. Pra que haja esse triunfo. Por que que esse obstáculo tá aqui? Eu faço piada. Olha aqui. Dez de copos invertido. Cara, o que que eu sinto? Essa pessoa, ela está infeliz. Porque não consegue resolver essa situação. Nem que seja internamente. Nem com vocês. Independente se é romance, se é amizade, se é filho, se é ex, se é periquito, apagar. Então, aqui. Nem vocês conseguem se sentir plenos. Ai, eu tô com minha vida. Eu faço, eu tenho que fazer. Minha vida tá andando. Mas, assim, não sou a mesma coisa. Então, aqui o universo vai trazer essa situação pra resolver. Seis de espadas. Invertido. Tá vendo? Tem alguém não tendo paz aqui. Sete de copos. Invertido. Gente, tem uma situação. Realmente, tem uma pessoa retornando. Tem uma energia de retorno, tá? Porque o seis de espadas, pra mim, invertido, também me remete voltando pra uma situação. Porque ele, assim, ele tá indo. E, assim, pra mim, ele está voltando. Também. Pra resolver essas confusões aqui. Pra que se resolva. Se vai ficar junto, se não vai. Se todo mundo vai ficar bem, se não vai. Paz nos copos. Vamos entender. Paz nos copos. Cavaleiro de ouros invertido. Nossa, essa pessoa não tá conseguindo nem... Não sabe nem como agir aqui. Nove de ouros invertido. O que mais? Cavaleiro de copos. Cavaleiro de... Ih, gente, tô falando tudo errado. Cavaleiro de pentáculos. Caramba. Cavaleiro de pentáculos. Eu acho que eu falei errado. Aí. Ai de copos. Cinco de paus invertido. Estrela. Invertido. Oito de espadas invertido. Três de pentáculos. Olha, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem alguém que tá muito mal psicologicamente, emocionalmente. Quer uma reconciliação com vocês aqui. Quando é romance. Tá? Quando é romance. Mas aqui o que eles estão falando é que, assim, vocês podem até dar abertura pra essa pessoa, pra essa situação vir até vocês. Mas o Cavaleiro de ouros invertido me remete com uma energia não confiável. Não tem uma estabilidade. É algo instável. Tem uma energia de instabilidade emocional aqui também. Então é isso. Não traz certeza de nada, né? Temos o cinco de paus invertido com a estrela. Uma pessoa mentalmente confusa aqui. Então, assim, gente. Eu vou ser bem sincera. Esse acerto de contas, isso tudo aqui que eu falei, que também tá muito linkado com a outra leitura, vocês podem perdoar e tal, mas seguir em frente. Cinco de espadas. Eita, peraí. Deixa eu tirar de novo. Cinco de espadas, por favor. Obrigada. Caiu. Tirei de novo, acabou caindo na mesma cara. Cavaleiro de paus com cinco de espadas. Três de paus. Rainha de copas invertida. Uniforcado invertido. Tá vendo? Não tem alguém querendo um reajuste nisso tudo. Acho que é tempo perdido aqui. Só que a questão dessa situação dessa pessoa é que ela age no calor do momento por ego aqui. Então, o que essa pessoa cometeu aqui, independente de quem seja, tem perdão? Olha, depende de como vocês vão lidar com isso. Não é uma questão de que eu tenho que ditar algo que é muito pessoal, né? Falar, perdoa essa pessoa. Eu sinto que aqui, gente, pela lei cósmica do universo, vocês não têm obrigação de julgar essa pessoa. Vocês perdoam e sigam o baile aqui. Mas, essa pessoa lá vai vir, sim. Talvez até nessa comunicação aqui, quando rolar, cada um sentar, olhar um o olho do outro, sabe? Falar umas coisas, umas verdades, seja lá o que for. Vai ferir. Vai vir, assim, papo, sabe? Tipo, ah, você é isso, você é quem você fez isso. Sabe aquela coisa desenfreada, sem limite, dessa pessoa ou de vocês? Eu não sei, mas aqui vai ferir, vai magoar, mas eu vejo que alguém vai ter que ouvir algo ou pra decidir se fica ou se vai. Mas, pelo menos, o mínimo precisa ter aqui, que é o perdão. Que é o perdão. Tá? Rei de espadas, por favor. O mínimo precisa ter nessa situação. Pagem de copas invertido. Rei de espadas, gente, tem alguém que não quer dar o braço a torcer pra perdoar. Eu não sei se são vocês, ou se é essa pessoa, ou pra aceitar essa pessoa. Não quero, não quero mais na minha vida. Gente, tudo bem, vamos ver no fundo, é. Dez de espadas, nove de espadas é a morte. Mas, aqui, uma coisa é muito clara. Pra que a vida te traga uma nova situação, pra que você consiga deixar esse contexto 100%, você precisa aceitar essa pessoa de volta para trocar uma ideia. Alguma ideia precisa ser feita aqui, sabe? Trocar. Precisa falar alguma coisa. Porque senão você não vai conseguir dar um novo início na área emocional. Você não vai conseguir, sabe? Não vai. Tem uma questão aqui muito séria. Por isso que eu falo, não julguem essa situação. Lembra que saiu a carta da empatia? Pois é. Eu sei que é uma questão difícil, mas olha só. A gente tem em página 1, pode ser que tenham crianças envolvidas nesse contexto. Ou, essa pessoa está tendo dificuldades de seguir a vida, de fazer a vida acontecer, porque ela não se curou emocionalmente. E por isso que ela agiu daquela forma. Ah, então você tá passando pano, Amanda, pra pessoa que fez isso comigo. Não. Não tô passando pano. Eu estou falando pra vocês olharem pra essa situação por uma outra perspectiva. Tem uma outra percepção aqui. E entender que essa pessoa, ela tem um problema sério quando é algo referente à infância, à adolescência, às questões emocionais. Então, quando essa pessoa vier, você fala, tá bom, cara, tá de boa, tá tudo certo. Não leva pro coração isso aqui. Não leva pro coração. Solta essa pessoa. E aí, vocês soltando, olha aqui, ó. Finais. Tá vendo aqui? Finais difíceis. Isso tá na mente de vocês, ou tá na mente dessa pessoa. Sabe? Tipo, se a pessoa quer te pedir perdão, não sei o quê, por favor, me perdoe. E vocês estão ali resistindo. Não, não quero, não quero. Deixa essa pessoa chegar até vocês. Ou se forem vocês, vão até essa pessoa. Entendeu? Não deixa o ego falar alto aqui, não. Oito de copas. É isso. Oito de copas. Essa pessoa tá sofrendo. Tem alguém sofrendo aqui. Ah, mas tem que sofrer. Gente, eu não gosto muito de partir por essa, sabe? Por essa premissa. Eu não gosto desse tipo de vibe. E... Eu acho que ninguém merece sofrer. As pessoas precisam receber aquilo que elas fizeram, né? Nesse plano. Estão fazendo. E tem o retorno. Independente se é positivo, se é negativo. Mas é a lei do universo. Tudo bem. Mas desejar que o outro fique numa situação difícil já é algo que eu não sou adepta a isso. Então, aqui, vocês precisam ter compaixão por esse contexto. Real. É uma situação, é um caso complexo aqui. Tô sentindo isso aqui, né? Oito de copas. Olha aí. Quatro de espadas invertidas. Tá vendo? Gente, tá pegando muito no mental dessa pessoa. Mais uma. Gente, tá pulando invertido. Sete de copas invertido. A pessoa tá perdida. Vou tirar até mais uma. Por favor, mais uma. Essa pessoa tá sem rumo. Ela não sabe o que fazer dentro dela. Não sabe pra onde ir. Então, o mínimo que eu sinto que essa pessoa espera de vocês é um perdão mesmo. Dez de ouros. Ai de copas. Ai de paus. Ai de ouros invertidos. Seis de paus invertidos no mundo. O diabo invertido. Nossa Senhora. Vamos dizer uma situação que envolve casamento, contratos. Tem alguém arrependido aí. Família. Olha, aqui eu sinto que é o momento, Leão, de vocês ressignificarem essa conexão e soltar. Não é o momento mais de vocês ficarem olhando pra essa situação de uma forma ruim, assim. Olha a carta que me sai aqui. Guardião da cura. Esteja aberto a informações curativas. Gente, se isso aqui não é um processo curativo, Leão. Eu não sei o que que é. É curativo pros dois lados aqui. Crianças feridas dos dois lados. Não é só seu, não é só da pessoa, não. Talvez essa pessoa tenha agido de uma forma mais intensa aqui. Ou vocês, não sei. Vamos ver. O sumo sacerdote manifeste sua intenção e crie. Não entendeu. O oráculo aguarde uma informação importante. Deixa eu ver. Nossa, outra carta vidente. Veja além da situação atual. Da sua situação atual. Olha, aqui tá me dizendo que vocês podem realmente receber uma informação dessa pessoa. Ou uma informação. De modo geral. Que vai fazer você ter que... Lembra que saiu o anjo dos mistérios? Você expressar aqui. Fala o que você sente e tal. Tudo isso. Mas tem aqui. Eu vejo que quando vocês fazem essa coisa... Vocês falam o que vocês sentem, sei lá, pro mundo. Seja lá pra onde for. Essa pessoa, ela chega esclarecendo algumas coisas. Guardiando o espelho. Reserve um tempo para refletir. E o caçador detecte seus medos e desejos. Pois é. O leão aqui... É como se essa situação falasse mais de você do que da pessoa. Lembra que saiu informações de cura? Eu sinto que esse ponto aqui vai ser fundamental pra você curar alguma coisa em você aí. Pra você não julgar esse contexto achando que o problema é só do outro. Vamos ver aqui como perguntei o oráculo também. Essa ele já tá bem forte. Tá bem séria. Não. Beleza, por favor. Para o leão, pergunte o oráculo, uma mensagem que a gente lê. Ui! Nossa, gente, caíram tantas. Eu vou aceitar. Vou tirar só mais uma. Porque caíram quatro. Só pra... Mais uma, por favor. Obrigada. Agora foi o certinho. Ui! Só se ilude que um dia se iludiu. Expectativas e reais podem levar a grandes decepções. É o que eu sinto. Teve uma grande decepção nisso aqui. Você criou expectativa demais. Alguém criou expectativa demais aí. Mas isso pode estar te fazendo olhar para um ponto muito específico de autocobrança ou de controle sobre uma situação ou de perfeccionismo também. De querer que as coisas sejam exatamente como você espera. E talvez aquela pessoa, ela só pôde te dar aquilo que você... Que ela podia. Eu não sei, gente. Eu não sei. Tá? Mas eu acho que vai fazer sentido o que eu falei aí. A perfeição... Eu juro que eu não tinha lido. A perfeição é um objetivo... A perfeição é um objetivo a ser perseguido. E não um impedimento à ação necessária. O ideal não deve sabotar o possível. Pois é. É o que eu falei. Existe... Nossa, eu não tinha lido essa carta. Existe algum tipo de imagem, de percepção que vocês gostariam de, sabe? De criar sobre a pessoa. Ah, eu queria que tivesse sido assim. Ah, projeta. Sobre a situação. E alguém ficou iludido sobre isso. Tá? Deixa eu ver a carta do fundo do deck. Cada vez... Ai, não acredito, Brasil, que saia essa carta. Cada vez que apontamos o dedo para alguém... Temos três apontando para nós mesmos. Não julgueis para não ser desilgades. Meu Deus, que leitura. Brasil, Pai, Eterno, Misericórdia e Cristo. Leão, mais do mesmo. Mais do mesmo. Eu não tenho o que falar. Analise muito bem essa situação aqui. Não sejam tão frios. Sabe? Vai com calma. Vai com calma que é certo. Leão, é isso que eu tenho para vocês. Espero que eu tenha conseguido trazer uma mensagem de luz aí. Que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.